Tô aqui bebendo no boteco de esquina E tem bebida a vontade pra curtir com as amigas Mas o bailão que tá tocando não é meu As músicas que tocam que dá o play não é eu Tu nada tocou, ela morra doida Eu lembrei do amor da minha vida Aí eu chorei Quando tocou aquele solo em inglês Uh, foi aí que eu lembrei de tu Do lado do meu corpo Uh, foi aí que eu lembrei de tu Uh, foi aí que eu lembrei de tu Do lado do meu corpo Uh, foi aí que eu lembrei de tu Meu corpo Meu corpo O dedão que tá tocando não é meu A música que toca que dá o play não é eu Do lado do meu corpo Uh, foi aí que eu lembrei de tu Uh, foi aí que eu lembrei de tu Sua do meu corpo Oh, no!